Bom amigos, eu vou fazer aqui uma leve demonstração para vocês do potencial que o Nord Stage tem aqui na máquina do sintetizador. Vou desligar aqui o piano, não tem som de nada, vou ligar aqui o sintetizador, vou dar o initialize na parte do sintetizador, ele está com esse som aqui bem baixinho. O initialize no sintetizador no Nord é bem simples, pressione o botão Shift e vem e aparece o botão aqui, Sound Int. E agora eu vou começar a criar os sons aqui, vou desligar os efeitos, vou construir no som de Mug Sign, estou utilizando aqui o oscilador FM. A partir desse primeiro aqui que é o Sign, vou ensinar a você como que você constrói um Mug aqui no Nord, para você utilizar nos seus timbres. Os dois primeiros recursos que eu vou ativar aqui é o Mod Envy Velost e o Amp Envy Velost. Pressiono o botão Shift e vamos ativar esses dois para ele dar sensibilidade nos timbres. Uma outra coisa que eu já vou ativar de imediato aqui é o Nisson, para dar aquela sensação de chorus, como se estivesse dobrando o som do instrumento. Vou colocar aqui nessa opção MULT, número 1. Mas isso é a escolha de vocês, caso você não quiser utilizar através desse recurso e quiser utilizar, por exemplo, a máquina de chorus, você também poderá. Por enquanto eu vou deixar desativado então. Vamos ativar aqui agora o vibrato e eu quero que o vibrato atue na chave de modulação aqui, Modulation. Então eu vou pressionando aqui o vibrato, para que ele acione os dois LEDs de baixo, na opção WHL. Ok? Você também poderá atribuir esse recurso do vibrato pelo After Touch. Mas eu quero utilizar aqui na chave de Modulation. Agora eu quero deixar esse som monofônico, então eu vou utilizar este recurso logo acima. E aqui no Glide você pode definir a intensidade da atuação desse monofônico. Bom, agora eu vou passar aqui para a parte dos envelopes. Aqui eu vou tirar um pouco do ataque. Ok? Então esse primeiro ataque, ele justamente tem essa função de tirar esse ataque mais pesado da nota, logo quando você pressiona as teclas. O Decay é o tempo que o som vai durar depois que você fica pressionando a tecla. Eu vou colocar aqui no zero. Vocês viram que no zero não está durando nada, né? Então você vai aumentando. E o Release é o tempo que o timbre, que o seu som vai durar, quando você toca e tira a mão da tecla. Então eu vou pressionar aqui. Mas se eu pressionar a tecla segurar, o som vai durar até que eu tire a mão, pois eu coloquei o Decay no número 10, que é o máximo. Eu vou subir o Release um pouco aqui para o número 4. Vocês notaram que agora, quando eu tiro a mão rapidamente, o som dura um pouco mais, né? Então vamos subir um pouco mais aqui e colocar o valor 7, por exemplo. Reparam que está durando bastante, né? Então no caso o Moog não tem uma duração muito longa, né? Então eu vou colocar aqui no número 2. Aliás, vou deixar no número 1. Agora vamos trabalhar aqui na parte dos filtros, né? A gente tem aqui a frequência, ressonância, modulação da frequência e a modulação do envelope. Se você vai trabalhar através somente dos filtros ou se você vai modular através de um envelope. Bom, se agora você já definiu como que o seu timbre vai ficar aqui na parte dos sintetizadores, a gente pode entrar agora na parte dos efeitos, né? Eu quero usar, por exemplo, um delay aqui nesse sintetizador. Você pode utilizar o Tap Tempo para definir o tempo de atuação do seu delay. Ok? Você pode utilizar aqui a parte de equalizador. Vamos ligar o Drive para sentir a diferença? Aqui também podemos utilizar uma simulação de amplificador. Temos o JC, o Small e o Twin. Bom, agora você pode salvar essa edição de duas formas. Você pode salvar num programa ou também você pode salvar esse Moog Sign para quando você precisar utilizar ele novamente numa outra programação, você já vai ter salvo ele aqui na parte dos sintetizadores. Vou pressionar o botão Shift, Store. Vou definir em qual banco eu vou salvar. E o Shift novamente em Store. Pronto. E ele aparece na tela informando que foi salvo na locação 300. Esse Synth. Da forma que eu editei aqui. Dessa forma você está salvando apenas as configurações aqui na parte dos sintetizadores. E não vai armazenar os efeitos. Para você armazenar as configurações que você fez dos sintetizadores com os efeitos, você deverá salvar em algum programa. E aí a gente pode pressionar o botão Store. Eu vou selecionar aqui o banco D, por exemplo. Vou girar o dial até a última opção. Que é o slot 5 da locação 20. Mas eu vou colocar no slot 4 da locação 20 no banco D. Pressionando o Store novamente. O nome do banco está como Grand Royale. Para que você mude o nome é bem fácil. Pressiona o botão Shift. Pressiona o botão Store. E aí você define em qual categoria esse som vai ficar salvo. Eu vou deixar na parte dos leads. E aqui através do cursor você escolhe as letras para esse timbre. Eu vou deixar sem nome por enquanto. Pressiono Store novamente. E ele fica armazenado apenas como lead. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que você busca algum som de sintetador que você editou e salvou aqui na memória interna dos synths. Às vezes você cria algum som Mug, algum synth, etc. Salvou na memória interna. Só dos sintetizadores aqui. Mas quer buscar ele para usar em uma outra programação que você está fazendo. Isso é bem simples. Vou trocar de banco aqui, por exemplo. Colocar no banco UZC. Está esse som aqui bem diferente, né? Vou dar um initialize aqui no sintetizador. Pressionando o botão Shift. Sound Int. Vamos dar volume aqui. E vou desligar o reverb. Bom, eu quero buscar aquele Mug que eu salvei aqui utilizando o recurso Store Synth. Pressione o botão Shift. E vamos para a opção Load Sound. Ok? Eu já estou aqui no banco do 300, mas eu vou trocar para vocês verem. Porque aqui tem um som meio estranho, né? E lá no 300, onde a gente salvou o Mug, aí está ele. Bom, como eu disse a vocês, aqui você está buscando um som de sintetizador que você armazenou na memória interna do Synth. Para que você busque os efeitos depois, é interessante que você salve também nos programas. Assim você poderá manter os mesmos efeitos utilizados em uma outra programação e depois copiar esses efeitos, salvando em outro local, na verdade. buscando o mesmo Mug ou o mesmo sintetizador que você criou. Ok? Então é bem simples, como vocês estão vendo. É o botão Shift, Load Sound e busque na alocação que você salvou o seu Synth.